Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou estar mostrando um pouquinho dos meus canários aqui tomando banho de sol e também tomando banho ali na banheira externa, tá? Beleza? Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no canal você que comenta, você que deixa o like, você que compartilha nas redes sociais meu muito obrigado de coração, beleza? Certinho? Então saiba que cada compartilhamento, cada like que você dá, você está ajudando na canaricultura Como assim, Valdeci? Como assim? Ó, se você dá um like e outros dê mais likes, você está dizendo que esse vídeo é bom então esse vídeo vai ser sugerido por outras pessoas e a pessoa vai chegar até o meu canal se você compartilhar, você vai estar compartilhando conhecimentos porque aqui no canal tem vídeo, tem 300 e poucos vídeos, pessoal e todos falando daquilo que eu faço aqui no meu canarinho e que muitos fazem e que dá certo, tá bom? Beleza? Então, pessoal, quando eu falo que você compartilhando ou deixando like ou comentando, você está ajudando na canaricultura? Por quê? Porque você está interagindo com o canal e esse canal, ele vai crescer e ele vai ajudar muito mais pessoas ainda como já tem ajudado você, beleza? Certinho? Então, vamos lá para o vídeo sem perca de tempo! Pessoal, já começando o nosso vídeo aqui, né? Hoje é sábado e eu lavei tudo, limpei casa, lavei canaril, troquei forro de gaiola Olha aí, está tudo limpinho, olha que maravilha! Lavei esses comedor e outra coisa, pessoal, eu estava tendo muito desperdício nesses extensores de semente, né? E eu vi um rapaz que ele teve essa ideia de estar postando isso aqui, né? E eu fiz, pessoal, sem colar, sem nada, só encaixado, tá? Então, ficou muito bom, tá? E ele só desce a quantia de semente aqui, bem pouquinho, entendeu? Ó, nos outros também, e eu vou estar acompanhando, se eu ver que resolve mesmo o problema se eu ver que essa ideia é boa, eu vou estar divulgando aqui quem é essa pessoa, tá bom? Porque merece ser divulgado, né? Então, eu estou ainda em teste, né? Ele colocou essas hastes aqui, ó, maior, tá vendo? Beleza? Então, o alpiste cai menos, beleza? Então, nós vamos estar fazendo um teste E se fazer o teste, eu falo o nome do rapaz aqui É, beleza? Então, pessoal, aqui é o lugar da zoadeira, tá? Então, aqui é onde é a janela, que é a zoadeira Eu tirei a zoadeira, tá? E, pessoal, é show de bola Na hora de tirar e na hora de colocar aqui, ó Precisa ver que praticidade Então, você tem vontade de ter bebedor automático? Faz esse esquema que eu fiz aqui, que é muito legal pra zoadeira também, tá? Você tira e coloca a hora que você quer A quinta é muito prática, tá? Então, pessoal, vamos lá para o vídeo que eu quero mostrar pra vocês Pessoal, antes, deixa eu mostrar pra vocês Eu recebi É... Da Anilhas Capri Esse calendário aqui E uma cartinha, né? Falando, agradecendo aos clientes É... É... Eu quero agradecer a Anilhas Capri, né? Que sempre me atendeu com o maior respeito E quem deseja comprar Anilhas, pessoal Aí, ó O telefone aí, ó Tá? Estão fazendo aí divulgação Né? Porque Anilhas Capri merece Né? O pessoal carinhoso, né? Mandou uma cartinha pra mim Agradecendo Conversando comigo Mandou esse calendário, né? Calendário muito bonito Por passagem Tá? E... Eu vou estar comprando mais Anilhas, né? Pros próximos canários aí Eu crio canários sem raça definida E não participo de nenhum clube Beleza? Não sou filiada a nenhum clube Mas, no entanto Eu gosto de anilhar meus canários Porque eu gosto de... Quando alguém comprar um canário meu Vai ter minha marca lá Saber que aquele canário foi meu Tá bom? Beleza? Então... E também serve também Pra um controle ano Controle também de... De... Que ano que o canário é E eu acho muito bonito Além de ser esteticamente bonito É muito viável Beleza? Sai barato Não sai cada E compensa Beleza? Então vamos lá então Ver os nossos canários tomando banho Eles não estão tomando banho Na banheira externa, não Mas estão tomando banho De sorte Olha lá Olha lá Não só Olha aí Esses são os verdes, pessoal Olha que coisa mais linda Você está gostando da sorte? Que bonitinho Olha lá Por que eu deixei a banheira assim? Um pouco Metade no sol Metade na sombra Porque o pássio Ele vai ficar no sol Se ele quiser Se ele não quiser Ele vem pra sombra Entendeu? Tem que ser assim Não pode colocar o pássio exposto No sol Sem dar pra ele A opção de escolha Né? E eles estão todos Querendo ficar no sol Os vermelhos Né? A sêmea também Aqui, ó Por que, pessoal? O sol é muito bom Tá? Pelo menos uma vez por semana Tem que colocar os canários Tomar sol, né? Deixa eu mostrar no ângulo melhor Pra vocês acompanharem meus canários Então, esses canários aí São os canários Verdes Deixa eu aproximar aqui, ó Tem uns verdes Bonitos, cara Mas tá ficando muito lindo Então, tô ficando pena ainda Agora que está debulhando mesmo Tá? Então Eu vou vender alguns, né? Então vai ter muito canário bom aí Pro pessoal comprar Tá? Ó, é tudo canário Sem mancha Nem nada Né? Olha que coisa mais linda Dá um zoom aqui pra você ver Olha aquele lá de trás O sol tá batendo nele Tá verdinho Né? Agora vamos aqui Mostrar pra vocês aqui Descer aqui Vou mostrar os canários aqui Os cenouros, né? Os vermelhos Sem pigmento Olha cada canário lindo Que eu tirei Olha São nevados, viu pessoal? São canários nevados Mas eu não vou estar vendendo Esses canários aqui Tá? Eu tirei pouco, né? Então eu vou deixar eles pra mim Porque eu tirei canário nevado Vermelho E eu não tinha Olha esse vermelho aqui Olha esse nevado aí Que coisa mais linda Tá vendo? Olha esse de frente aqui, ó Né? Olha lá Eles gostam do sol E aqui pessoal Tá as fêmeas As fêmeas Olha aí As fêmeas lindas, né? Alguns que sobrou Aquela ali já abriu as asas Pro só refletir Tudo trocando pena Olha aí, ó A remigia aí, ó Remigia não é retrizes, né? É a da cauda Olha a mãe Essa canária verde aí, ó É a mãe de todos Escanários verdes Pensa numa canária Espetacular, cara Aí recebeu até um beijinho E o meu gato leão Chegou aqui, ó Mostrar pra vocês, hein? Leão Leão Deixa eu mostrar pra vocês O pessoal pensa que você Ô, leão O pessoal pensa que você come passarinho, cara Hein? Come, não? Não? Mas é bonito, né? Olha aí, meu gatão Pô, meu gatão bonito Hein? O pessoal quer ver passarinho Você não quer ver gato, não Você tá aqui de, de, ó De encherido, cara Anda lá um pouquinho O pessoal vê O pessoal entrou no canal Que vai ver passarinho Gato Eles não gostam, não Esse aí, então, pessoal Ó Esse é aquele canal Que eu tô pigmentando Que eu até fiz um vídeo Mostrando, né? Pra vocês Mostrar um pouquinho Também como é que ele tá Chamando limpinho Portanto, é o espaço Que tá com saúde, né, pessoal? Queria ver eles tomando banho Na banheira externa Essa banheira externa Aí, pessoal É muito bom, viu? Não molha dentro do canal, viu? Mas eles tão querendo Tomar banho no sol mesmo Vamos ver que daqui a pouco Eles pulam pra dentro d'água, né? Eles gostam no sol Você comer com o sol faz bem, né? Ó Todos lá no sol Beleza, pessoal? Mostrando aí um vídeo curtinho Tá? É... E é isso aí Dá um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo, tá? Tá preparando um vídeo novo Pra vocês aí Eu gosto de fazer Fazer um vídeo bem, bem, bem Legal mesmo Pra ajudar a galera aí Tá bom? Beleza? Terminar a filmagem aqui, né? Esses canários verdes aí Esse ano Eu fui surpreendido Por um casal do canário verde Ó o tanto de filhotes Que me tiram Pode ser que tá na gaiola, ó lá Olha aí Tudo abrindo as asas, né? Pra quê? Pra receber o sol O sol é vitamina Ajuda É... Na pele Né? Tem vitamina D Se eu não me engano, né? Aí Aí Os verdes aí Tá tudo verdeando aí Ó Os bichos é fomem Falou, pessoal Um abraço Fica com Deus, hein? Não esquece de deixar o joinha Deixa o like aí, beleza? Falou Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Obrigado.